Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor, não tô vazio Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça e se beija com planta ternura Mas sempre surge qualquer coisa de errado do tipo Sem que nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver Se o erro for meu, eu assumo, não quero saber Te peço milhões de desculpas, se preciso for Não meço limite, distância, faço qualquer coisa Pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor, não tô vazio Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente fica junto, tem briga Se o erro for meu, eu assumo, não quero saber Te peço milhões de desculpas, se preciso for Não meço limite, distância, faço qualquer coisa Só pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor, não tô vazio Desconheço o amor, não tô vazio Quando a gente fica junto, tem briga Quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute Desconheço o amor, não tô vazio Desconheço o amor, não tô vazio Desconheço o amor, não tô vazio Desconheço o amor, não tô vazio